Um hospital de campanha que terá 60 leitos exclusivos para pacientes com suspeita da Covid-19 está sendo construído em Olinda. A unidade deve ficar pronta num prazo de 20 a 30 dias mais ou menos. Veja aí. As obras do hospital de campanha Duarte Coelho começaram na semana passada. A unidade de saúde que terá 60 leitos está sendo construída onde era o centro de abastecimento farmacêutico na cidade de Tabajara. Esse é um hospital de retaguarda para os pacientes da Covid-19 que estão se recuperando. Vão funcionar 60 leitos de enfermaria para pacientes exclusivamente Covid e esses leitos serão de regulação estadual. O hospital não vai ser porta aberta. A porta de entrada continua sendo as urgências do território, que são o SPA, o Hospital Tricentenário e a UPA de Olinda, que é da P15. O hospital funciona de retaguarda para os pacientes que necessitam de internamento. Essas obras iniciaram semana passada. A previsão da conclusão do hospital é num prazo de 20 a 30 dias. A previsão é de que 50 profissionais da área de saúde, entre médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, atendam aos pacientes nesse hospital de campanha. A obra, com investimento da Prefeitura de Olinda, de 700 mil reais, deve ser concluída em até um mês. Aqui perto do hospital de campanha, a cerca de 30 metros, funciona a unidade hospitalar Brites de Albuquerque. Referência para pacientes que apresentam sintomas mais graves da Covid-19. Aqui a capacidade é para 60 leitos, mas hoje funciona com 40, sendo 20 leitos de UTI e 20 de enfermaria. Ainda de acordo com a Secretária de Saúde de Olinda, o outro hospital de referência para pacientes que contraírem o coronavírus é o tricentenário, com 50 leitos, 40 de enfermaria e 10 de UTI. Em Olinda, já são quase 500 casos do novo coronavírus. 35 pessoas morreram. A orientação para que não haja maior disseminação do vírus é que os moradores redobrem os cuidados. O apoio da população é fundamental. Hoje a gente ainda solicita, saiam o mínimo de casa, fiquem em casa os pacientes que têm sintomas gripados, eles devem de fato se isolar, porque às vezes a gente tem um paciente identificado como suspeito de coronavírus e ele não se isola, ele frequenta a casa de familiares, ele fica nas ruas. Então é importante a consciência desse paciente também, que está tendo um caso leve, que ele possivelmente é um suspeito e que ele tem que se isolar para evitar a transmissão para outras pessoas. A Central de Abastecimento Farmacêutico de Olinda, que funciona no prédio onde será o hospital de campanha, foi transferido para a Vila Olímpica do bairro de Rio Doce. E quem quiser tirar dúvidas sobre a Covid-19 em Olinda, pode entrar em contato através do WhatsApp da Secretaria de Saúde do município. O número é o 991-58-2737.